É a nossa única cientista lunar, profissão caçadora de meteoritos. Desde os oito anos que Vera Assis Fernandes queria tocar nas rochas lunares e participar na sua investigação. E após muito estudar e lutar, esta geo- e cosmoquímica cumpriu esse sonho e tornou-se na única cientista plantar e portuguesa que trabalhou nos Estados Unidos na área da geologia lunar. Há dois anos decorreu a sua última caça aos meteoritos na Antártida e foi lá, noutra emissão, em 2004, que se tornou na primeira portuguesa a chegar ao Polo Sul. Graças ao seu trabalho, hoje percebe-se melhor a formação de corpos celestes e a sua investigação mudou mesmo o paradigma de muitas ideias que se tinham sobre a formação da Lua. É atualmente investigador no Museu de História Natural de Berlim e é por isso que estou em direto com a capital alemã. Olá Vera, e bem-hajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vinda ao Observador. Muito obrigada pelo convite também, com muito grado que vou fazer os portugueses ouvirem-me. Olha, deixa-me portar-te uma coisa antes, para clarificar aqui umas coisas. Deve-se dizer cientista plantária ou cientista lunar? Ou é a mesma coisa? É mais ou menos a mesma coisa. A única coisa que não é correta é eu não sou a única pessoa portuguesa a fazer investigação com rochas extraterrestres. Há outra pessoa portuguesa. Que trabalha outros meteoritos, é isso? Outro tipo de meteoritos, diferentes dos meus, por isso que o tema é diferente. Ok. Quer dizer, pode eventualmente coalescer, mas a base é diferente. A base de trabalho, sim. E deve-se dizer, tu podes dizer que és geoquímica ou cosmoquímica? Também já ouvi vários artigos a falar de ti como cosmoquímica, não é? Depende, é um bocadinho de... Bom, neste caso eu acho que vou usar a palavra semântica. Porque há outras vezes que as pessoas usam semântica só para não... Porque não querem discutir ou qualquer coisa que a gente... Portanto, geoquímica... Neste caso é um bocado... Não interessa, é um bocado... Tu gostas mais? Quer dizer, cientista isotópica, mais vale, lunar, coisa assim. Cientista isotópica? Cientista plantar isotópica, qualquer coisa assim de género. Isto acho incrível, acho extraordinário, mas um dia os seus filhos nunca saberão escrever isso no Profissão da Mãe. Nunca vão pôr cientista plantar... Ah, nunca hei de ter filhos, já passei a idade. Já passei a idade e não houve antes. Quase uma rapariga nova. Olha, como é que é? Cientista plantar isotópica. Sim, porque trabalha com exótipos de árgore. Já lá vamos. Os teus interesses têm a ver com geologia lunar, com cronologia, com ciências planetárias. Tu formaste... Há aqui uma passagem tua, no liceu, digamos assim, pela agricultura, horticultura. É possível? Sim, sim. O décimo décimo... Não pode ser mais ligado à terra, é engraçado. Incluindo em Nova Iorque, estudaste isso? Sim, no estado de Nova Iorque. Não foi em Nova Iorque em si, na cidade. Foi bem a norte, a cinco horas da cidade de Nova Iorque. Em Morrisville. Em Morrisville, ok. Em Morrisville. E a cidade principal onde eu vivia era Syracuse. Muito bem. Sim, os primeiros dois anos, quando fui para os Estados Unidos, estudei agricultura. Eu continuo a ter paixão pela agricultura, mas como não se pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, houve um processo, um processo um bocadinho mais tarde, que eu mudei para a geologia. Exatamente. Mas no todo, se uma pessoa pensar bem, não há solo sem rochas. Por isso, há uma grande ligação entre a agricultura e a geologia. É verdade. Depois, licenciaste muito bem, como disseste, em geologia, na cidade de Siracusa, no estado de Nova Iorque. Depois, o teu mestrado foi em Geoquímica. E depois, fizeste então o doutoramento na cidade de Vitória, de Manchester. Aí foste já, se não me engano, já eras bolseira com a bolsa Marie Curie da União Europeia, certo? Sim, consegui arranjar uma. Foi das últimas que eles tiveram para doutoramento. Esse programa de bolsas individuais para doutoramento da Marie Curie já não existe, agora é só pós-docs. Mas era um grande prestígio esta bolsa, é uma coisa muito difícil de conseguir e então foste das últimas, é o que isso quer dizer. Portuguesa, se calhar, a única. Ah, isso eu não sei. Nunca vou muito à procura desse tipo de estatísticas. Mas é uma grande bolsa que te permitiu fazer o doutoramento nesta Universidade de Manchester. A tua tese tinha a ver com... É, no fundo, a história do Bombardeio da Lua, registrada pela cronologia através de uns isótopos que tu usas, não é? Deste árvores. Não, não. Durante o doutoramento houve uma mistura, na realidade. Sim, o primeiro projeto, porque estávamos à espera de outras amostras, coincide um pouco com o Bombardeio da Lua, da superfície lunar, que depois tem implicações com a Terra, que depois já sei que é um assunto que vai ser falado mais à frente. Mas os outros dois projetos que eu tive eram mais ligados com a parte do vulcanismo na Lua. Ok. E é engraçado porque vocês, a questão de ter, de trabalhares com esta cronologia do Argon 40 e o Argon 39, isto tem a ver com, para um leigo que nos ouça, tem a ver com métodos de datação de rochas, no fundo, porque nós conhecemos mais aquela história do carbono 14, mas isso, como tu dizes, isso é para coisecas antropológicas, isso é para a escala do sudário e escalas assim de coisas arqueológicas, não é? Porque dá assim uns milhares de anos e acabou, pronto, o máximo, umas dezenas de milhares com muito, ao passo que tu precisas de uma datação que seja 4 milhões e meio de anos e coisas assim, portanto, aí já tem que ser com estes isótopos que tu usas para esta cronologia que tu fazes. Tiveste umas bolsas da NASA, por exemplo, já há quase 20 anos, bolsas de viagem também da Estação, da Agência Espacial Europeia, e como é que tu tornaste uma caçadora de meteoritos? Foi uma coisa que aconteceu ao longo do teu percurso? Conheci alguém que tinha participado numa dessas equipas e depois perguntaram-me como é que era, então a pessoa que organiza, tem-se que mandar umas cartas anualmente, dizer que está-se muito interessado e depois fica-se lá na listinha que o senhor deve ter. Lista de espera? Potenciais, sim, é uma lista de espera, exato. E depois, na altura, ele dizia, ah, tens que acabar primeiro o doutoramento antes de ser considerada. Eu, está bem, então acabei o doutoramento, ainda continuei a mandar mais duas vezes a carta, acho que mandei quatro vezes a carta, por isso foi um período de quatro anos, até um dia que ele me incluiu. Foi na primeira missão, em 2004, 2005. Estes, ANSMET, Antarctic Search for Meteorites, pesquisa da Antártida por meteorites, portanto, no fundo tem a ver com, e vocês vão como voluntários, vocês não recebem salário nenhum. Não, não recebemos salário nenhum e o trabalho que fazemos, para aumentar um pouco em relação àquilo que disse há bocado na apresentação, a ideia é, vamos só lá mesmo procurar calhaos solar, do sistema solar, não é? Sim, sim. Da extraterrestre. Eu digo mesmo calhaos que é para mesmo ser assim, para toda a gente perceber que é pedras, não é? Sim, sim. E são, e depois aquilo fica armazenado no centro da NASA e outros, os mais interessantes ao princípio vão logo para a Smithsonian, que eles fazem lá depois em Washington, D.C., que eles depois fazem lá a primeira, é mais a investigação de dizer que tipo de material é que é, e depois aquilo fica numa lista e fica ao dispor da comunidade internacional da investigação. Depois há um processo oficial e duas chamadas, dois concursos por ano, em que as pessoas têm que têm-se que seguir um certo procedimento para se fazer o pedido disso, e têm-se que estar numa instituição acreditada, têm-se que seguir outros requerimentos, tipo ter um cofre de um certo tipo, num sítio fechado, e os cofres normalmente têm que estar agarrados ao chão. Isso é para guardar as amostras enquanto estão a ser investigadas, é isso? Sim. Não é, tu tens de candidatar, se queres estudar uma pedra dessas, um calhau desses, tens de candidatar, preenches uma série de protocolos, uma série de pedidos, depois se te é atribuído, ah, tens de ter por trás então uma universidade com acreditação, alguma coisa que seja credível, e depois onde tu vais fazer a investigação tem que ter pelo menos esse cofre agarrado ao chão com todas essas características para não desaparecer e não ser roubada à amostra, que é uma coisa, com certeza, muito, muito valiosa. Sim, tem que ter ou tem-se que comprar, não é? Sim. Não são assim tão caros, mas pronto, envolve alguns fundos, por isso a pessoa que investiga tem que ter esses fundos. Claro. Normalmente tem que estar num tipo de uma sala que não seja assim de fácil acesso num corredor normal, normalmente é dentro de um laboratório ou qualquer coisa assim do geno, e assina-se um contrato, nestas que são da Antártida, ok? Há outro processo, há outro processo dos outros que não são da Antártida, normalmente assina-se um contrato entre a instituição, a pessoa que fez o pedido da amostra, o empréstimo, e a NASA, neste caso. Incrível. É preciso dizer que na primeira vez, na tua primeira participação, como tu disseste, esperaste aí uns 4 ou 5 anos até ser demitida. Mas na segunda, essa foi a primeira, mas tu foste a duas, não foi a foste uma em 2009. Sim, na segunda foi mais fácil, que eu depois tive assim uns anos de repouso, que não mandei em cartas, e depois decidi querer ir outra vez, porque é magnífico estar na Antártida, digo mesmo. Então decidi ir, e nesse ano fui logo escolhida, pronto, se calhar não havia, porque também há sempre a questão de, é assim, as tendas, nós ficamos a acampar em tendas, e cada tenda é para duas pessoas, tem que ser do mesmo género, não é? Sim. E então, normalmente há menos mulheres do que homens, porque as mulheres não são as donas de casa, que tomam conta dos filhos, não sei o que mais. Mas é esse nível também, é esse nível de geoquímicas, ainda há muito menos geoquímicas do que os geoquímicos, por exemplo, é verdade? Claro, claro que sim, e assim, não nos esqueçamos que um cientista é mais pela dedicação daquilo que faz, não é? Que é, se calhar, um bocadinho diferente do mundo das pessoas. Mas é assim, no todo somos seres humanos com as mesmas fragilidades, por isso não se tem que estar aí a dar grandes, ah, também há na ciência isso, ah, que horror, temos que estar sempre a pensar primeiro, primeiro somos seres humanos, e depois um é mecânico, outro é radio host, uma coisa, outra é da áudio, a Beatriz está lá atrás, e o outro João, não sei o quê. Exatamente, a sonoclasta, exato. Sim, só isso. As suas funções, não é? Claro. Sim, cada um tem as suas funções. Mas eu estava, por exemplo, confesso que eu estava, por exemplo, biólogas, acho que há muito mais biólogas do que biólogos cá. Não sei se estou certo ou se estou errado, mas eu tenho ideia que sim. É de uma maneira geral, sim. Os biólogos, não sei se tem a ver um bocado com a causa do trabalho de campo e não sei o que mais, que inicialmente era mais homens, mas já mesmo no século XVIII e XIX já houve bastante, algumas mulheres que fizeram trabalhos interessantes. Sim, mas sim, é sempre, não é tão mal como se calhar na engenharia ou física, mas sim, uma vez nos Estados Unidos, eu vou só acrescentar, durante a minha licenciatura, tenho-se que ir fazer um mês de campo e, pronto, até foi bastante interessante porque atravessámos os Estados Unidos e éramos 22 estudantes. Eu era a única... Única mulher. A periguinha. Sim, sim, sim. A única. Eu digo, foi o inferno. Cinco semanas de gajos, foi muito de violência. Mas ainda por cima, ainda por cima, já estou a perceber que é bem merecida a tua bolsa Marie Curie, porque olha quem, que lutou contra, e naquelas reuniões de Solvay e tudo, era a única mulher, naquelas, com o Planck e com o Bohr e com o Einstein e com... Não é? O que ela também lutou ali... Sim, sim. Mas isso foi há 100 anos. Como é que é possível há 100 anos e hoje, 100 anos depois, ainda estarmos a pensar como é que pode haver este assédio e esta diferença e esta... Ah, é porque são milhares de anos. São milhares de anos. É uma luta imparável. Até nem sei se não está já no DNA, se não faz parte do código do DNA, sei lá, porque ainda vai demorar muito tempo. Eu acho que só daqui a 400 anos aí vai, se calhar, haver uma luta. Os 50 anos de 50, não é? Eu já cá não estou, eu já cá não estou, mas tu como é nova... Não, tu ainda és nova, estás perdendo. 400 anos, daqui a 400 anos. Já inventaste um sistema. Tu és cientista pura, és de pura ciência. Já inventaste um sistema para... E na cima vais à Antártida. Já conseguiste uma criogenia qualquer que te mantém lá por muito mais tempo e nós já fomos à vida que temos. Olha, Vera, já voltamos então à conversa também. Até já. E estamos a conversar com Vera Assis Fernandes, cientista planetária e investigadora da cronologia do Sistema Solar, caçadora de meteoritos, a primeira pessoa portuguesa que esteve no Polo Sul. Vera, porquê é que é importante estudar os meteoritos na Lua? O que é que se aprende com isso? Não na Lua, mas da Lua. Da Lua, sim. Com a origem da Lua. Sim. Bom, há várias partes que se pode pensar, mas sendo a Terra e a Lua dois corpos celestes que praticamente estiveram sempre juntos na sua digressão pelo Sistema Solar, a Lua devido ao seu pequeno tamanho não é tectonicamente ativo, não é? Não tem vulcões, não tem reciclagem da crosta, por isso muito cedo se, podemos dizer, se congelou naquilo que é. Mas teve antes, não é? Antes teve. Havia um vulcanismo, não havia vulcanismo na Lua? Não, 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 calma cá, o vulcanismo é posterior. Ah, ok. Mas isso depois já expliquei. Então, em relação a toda a evolução do Sistema Solar, em especial nesta zona onde também existe a Terra e todo o bombardeamento que aconteceu muito mais periodicamente do que há agora, agora é uma coisita de nada. A Lua guarda em si, tipo, uma biblioteca desses eventos, que na Terra não, já não existe mais, essa biblioteca, porque tem sempre havido a reciclagem da crosta terrestre, a ilusão e tudo, não é? A ilusão, exatamente. Vai apagando este registro, exato. Sim, pela água, pelo vento, por tudo, não é? Exato. A Lua formou-se, tem praticamente três camadas, a mais central que é o núcleo, como a Terra, depois tem o manto, que é a maior parte da Lua, como a Terra também, e depois tem uma crosta. Exato. Essa crosta foi bombardeada e formou grandes crateras, algumas com mais de mil quilómetros de diâmetro, que a Terra já não tem dessas evidências. Então, essas crateras, como se retirou tanto material, não é, quando, como serviram da alvo, mais tarde foram, depois, preenchidas com alguma lava que ainda existia no manto da Lua. Ok. Houve vulcanismo, exatamente. Sim, sim, o tal. Muito bem. Tu, portanto, já estudaste amostras trazidas para a Terra pela NASA. Tu estudaste coisas que vieram da Apollo 14 e da Apollo 16 e da Apollo 17. Nós só lembramos destas, mas também houve, por exemplo, aquelas três missões soviéticas, a Luna 16, a Luna 20, a Luna 21, e tu estudaste amostras trazidas da Lua por estas várias missões, certo? Exato, que foi durante o meu doutoramento, acho que tive a sorte, porque eu fui uma das últimas, aliás, o meu, bom, até recentemente, mas o meu artigo tinha sido um dos últimos com dados dessas amostras da Luna 16, 24. Não é que não existam mais amostras, o que acontece é que não é fácil aceder a elas. Está-se a tentar, mas, por exemplo, eram soviéticas, não é? Por isso agora estão nas mãos dos russos e eles não têm um protocolo organizado como a NASA tem. No entanto, há uns anos estava-se a falar de haver um esforço do curador e a equipa dele das amostras da Apollo, entrar em diálogo e ajuda os russos. Com o seu homólogo russos? Claro, claro, claro. Sim, exato. Para tratar disso. Qualquer dia também vão ter que pedir à China. A China, neste momento, há duas missões, dois rovers a percorrer Marte, um americano e o Preserverance, não é? E o chinês que chegou lá. Não, o Preserverance está em Marte, sim. Está em Marte, exato, em Marte. E os chinês chegou lá antes de ontem, ou não sei o quê. Sim, mas os chinês também, em dezembro, trouxeram amostras da Lua. Ah, foi? Também, pronto. Qualquer dia também tem que pedir. Sim, sim, sim. Foi o lançamento em novembro. Super sucesso. Foi lindinho de ver. Ah, ok. E eu acho muito interessante como os chineses funcionam. Eu tive a interessante oportunidade de ir duas vezes à China e foi extraordinária a primeira vez a leveza com que eu vi de retirar alguns dos preconceitos com que vivemos. Adorei as pessoas. Vi com tanta energia que andava a sorrir a toda a gente na rua. Trabalhava que nem uma louca. Foi mesmo a leveza, uma leveza retirar alguns dos preconceitos. Oh, Vera, e a comunidade científica na China é assim prepostável e amiga e fez-te chegar o que tu precisaste e não sei o quê? Foi fácil trabalhar com eles? Eu fui lá, a primeira vez fui a uma conferência e depois ainda fui a Macau a visitar porque já conheci algumas pessoas em Macau, um italiano e mais um chinês que estava a viver. E depois a segunda vez, fui três semanas, uma mesma admissão de construir pontes. Ok. Ao invés de serem sempre eles a virem cá, é nós também fazermos esse esforço. Também tem-se que fazer isso. Então visitei, da segunda vez que eu fui à Antártida, havia um chinês e fui visitá-lo durante nove dias, ou coisa assim, em Huilin, que é um sítio lindíssimo no sudo-oeste chinês. E depois apanhei o comboio até Nanjing, adorei, adorei de Nanjing, adorei imenso. E depois encontrei-me com pessoas lá e depois uns de um outro instituto sabiam que eu ia fazer uma apresentação fora ao instituto onde eu estava e depois fui até Beijing outra vez. Ok. Diz-me uma coisa, Vera, porquê é que vão à Antártida à procura de meteoritos? Os meteoritos não caem indiscriminadamente em qualquer sítio da Terra? Sim, exatamente. Só que na Antártida, e também temos que nos lembrar, que é a outra parte que há bocado não falámos, há os meteoritos que são encontrados nos desertos quentes, no Saara, em Oman, também muito no Atacama, que têm sido encontrados, e esses são mais fáceis de uma pessoa conseguir aceder a eles, não há esses protocolos como há os da... O que acontece na Antártida é, devido às suas condições climatéricas, são mais facilmente preservados. Ok. E mesmo que caiam e fiquem imergidos ou dentro do gelo, mais cedo ou mais tarde, por causa das montanhas que existem na Antártida, só que às vezes não vimos bem, não é? Porque a cobertura de gelo na Antártida é de 3 quilómetros, há às vezes um... Mas há cordilheiras, não é? Exato, há cordilheiras de montanhas lá de baixo, claro, claro. Sim, sim, a cordilheira de 3 Antártida foi o segundo sítio onde eu estive, é uma das montanhas nessa cordilheira, o Miller Ranch. Sim, há essa e depois há outros, porque nós na realidade nem sabemos bem o que é que está por baixo da Antártida, não há ainda estudos completamente detalhados para ver como é que é aquele continente, é que não podemos nos esquecer, é um continente. Exato, exato. E não é como o Polo Norte que é a água com gelo em cima. E é engraçado que as pessoas também não têm muita noção, agora falaste nisso nas condições climatéricas, mas realmente é o sítio no planeta onde é menor a precipitação, chove lá menos do que no Sahara, não é? É incrível. Sim, sim, o Sahara é na realidade o terceiro mais seco, o primeiro é a Antártida, o segundo é o Atacama e depois é o Sahara. Ah, ok, pronto, exato. Mas eu... Portanto, ali preserva-se muito, portanto, é o que isso quer dizer, não é? Portanto, é fácil encontrar lá. Sim. Lá, na tua última expedição, em 2009, encontraram mais de mil meteoritos. Como é que se corre? Mil e dez é impressionante. Mas, e pois, vocês sabem que há de tudo, lunados, marcianos, da cintura das troides, angritos, palacitos, etc. Esses nomes todos que vocês sabem. Como é que, primeiro, como é que se correm estas missões? Como é que vocês encontram o meteorito? Vão todos, como à procura de pessoas nas florestas, vão quase de mão dada a descer a... Não, não, não. Cada um de nós tem uma motinha de neve. Ok. E, depois, fomos nos passados, mais ou menos, cinco, dez metros cada um. Ah, e vão em correntes. E, depois, fomos muito devagarinho ao lado uns dos outros. É um bocado... Às vezes, a gente até quase que adormece, não é? Porque aquilo aparece muito lentamente. Sim. O dia todo, naquilo, porque... E as rochas que estiverem ao de cima, principalmente no primeiro sítio onde eu fui, em La Paz, que foi o que eu mais gostei, que é mesmo deserto, 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 zoai, é gelo. Campos de lado de La Paz, não é assim que se chama? Campos de gelo. Sim, exatamente. Campos de gelo. É 360 graus de gelo. Não há montanhas ali. Quer dizer, há superfície, pelo menos, não é? Sim, claro. Então, as rochas que estiverem ao de cima, quase de certeza, 99% de 999, que são meteoritos. É impressionante. Nós não escavamos, não se escava. Ah, não escava. Só que está entregue à superfície. Muito bem. Exato. A não ser que esteja assim, a camada seja tipo um centímetro e dê para ver que é uma coisa muito grande, se calhar aí tira-se. Excava-se um bocadinho. E é claro que se estiver muito frio, há dias onde podem estar, menos 40 graus, ou um vento fortíssimo. Nesse dia andam menos quilómetros, não andam 10 horas ou 8 horas, andam menos. Não, quando está esse vento fortíssimo, nem saímos das tendas, porque é muito forte. Eu acho que tivemos lá 60 quilómetros hora de ventos. E há uma poeirazinha de gelo na superfície do gelo mais sólido, não é? Se levanta completamente, é tipo como se fosse uma... É como se fosse uma... Sim, é como se fosse aquelas tempestades no deserto, mais ou menos. Um bocadinho menos agressivo, se calhar. E vocês normalmente vão em dezembro, janeiro. Portanto, dezembro, janeiro, que lá para baixo, para o polo sul, é o pino do verão. Exato. Mas pode estar a menos de 40 graus nessa altura. Exato. E bolas. Olha, e como é que vocês sabem, Vera, que é... Como é que vocês conseguem... Agora eu só me estou a lembrar das biópsias e como é que se descobre que um tumor é do pâncreas ou de onde seja. Como é que vocês sabem que um meteorito, uma certa pedra, veio da Lua, ou veio de Marte, ou veio de um asteroide? Tu tem que fazer análise, é isso? Conseguem saber? Sim, sim. Isso não fazemos no campo, não é? Nós colhemos o que for, podemos dar palpites. Sim. As pessoas já viram outras pedras que são parecidas e não sei o que mais. Principalmente se forem um bocadinho maiores, não é? Grandes, tipo do tamanho da mão ou maiores, já dá para dar uns palpites melhores. Agora são muito pequeninas e têm muita crosta de fusão, são completamente cobertas de uma crosta negra, não é? Não dá para... Pois, porque atravessam a atmosfera e como tal é como se fosse um fósforo, não é? Como se fosse um rastilho e elas vêm, entram quase em fusão. É uma estrela cadente. Sim, exatamente. É uma estrela cadente, não é? E há as estrelas cadentes, normalmente nós vemos o material que está incandescente e está-se a queimar. Exatamente. Depende também do tamanho que entram na atmosfera. Claro, se for grande, vai roendo, 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 mas fica um núcleozinho, não é? Sim, não é um núcleozinho, porque a viagem são só de cerca de 16 segundos. É muito rápido. Ah, ok. A atravessar a atmosfera, é isso? Sim, a atravessar a atmosfera. Muito bem. Pode ser um bocadinho mais, não é? Depende de qual é o ângulo da entrada e não sei mais. 16 segundos, mas que ali ferve como se fosse um fósforo. Quer dizer, vem do vazio, não é? Vem do estado. Esta camada nem chega, às vezes, a ter um centímetro de espessura. Ah, ok. Impressionante. Um centímetro, não, um milímetro. Sim, sim, eu percebi. Mas é incrível, porque vocês com uma mínima, não sei onde, que com, bastam umas miligramas, às vezes, com esses miligramas, uns meros miligramas, conseguem saber a idade, a composição mineralógica, a química, os isótipos, tudo. É impressionante. Conseguem fazer gráficos e estudar de onde somos e como é que aqui chegámos. É impressionante. Onde é que vocês, depois, esses meteoritos que se encontram, são depois guardados, vão lá para este Johnson Space Center, em Houston, da NASA? É para lá que são uma vez que são guardados? Uma vez, uma vez, eu tive a sorte, não foi da vez que eu, a seguir, eu ter estado na Antártida, mas foi uns anos depois. Eu, por acaso, estava no Johnson Space Center lá, ah, foi em 2015, quando eu fui escolher as minhas amostras da Polo, e estava a chegar esse, então é assim, da Antártida, as caixas isotérmicas, que temos metido lá dentro, tentar preservar o mais frio possível, são metidas dentro de um frigorífico, num barco, e esse barco vai desde a Antártida, da Estação de McMurdo, até Los Angeles. Ok. E, depois, em Los Angeles, é metido em umas câmaras frigoríficas, não é? Ok. Até de ser apanhado, depois, por um caminhão da FedEx, por exemplo, que foi o que eu vi, que é também frigorífico. Exatamente. E vai de Los Angeles até Houston. São bem 3 mil quilómetros, não é? É como se comprou as vacinas. Exatamente. É impressionante. Eu estava em Houston, lá no Johnson Space Center, quando estava a chegar esse caminhão. Claro, foi tudo para a rua, não é? Foi ver, eu estou a ter as fotografias que não tinha tirado a vez que... Estas expedições acontecem, tu foste em 2004, 2005, e voltaste depois em 2009, 2010. Há quando? Há todos os anos, ou como é que é? Sim, normalmente há todos os anos. Não houve no ano passado, de 2019. Sim, foi um ano especial, claro. Não sei se 19, 20 houve, mas 20, 21 não houve, de certeza. Sim, sim. Há, que era até um que eu tinha proposto de ir outra vez, que eu gostava de ir outra vez, mas eu digo que sempre que eu quero ir, é outra vez a La Paz, ou qualquer coisa de gente. Há aquele campo de gelo de La Paz, tu adoraste, não é? Sim, sim, é claro, é mesmo... É tipo, está no meio do Doçara, imagino, está no meio do Doçara, que é só duna, só areia, é igual, é assim, é completamente super paz. Ainda é um dos teus locais de retiro como se fosse o Val de Escusa, aqui na terra de Somamede. Sim, só que não há é passarinhos, nem seja o que for. Foi impressionante quando uma pessoa depois voa da Antártida, volta para a Nova Zelândia, o cheiro do verde é bom, fica super forte, porque as narinas já não estavam habituadas a ter tanto cheiro natural. Tu estiveste no Polo Sul, aquela paisagem é toda branca, dormiste lá, aliás, tu pernoitaste no Polo Sul, foste o primeiro português e portuguesa a estar lá. E estamos a falar em 2004, 13 de dezembro, lembro-me, sei o dia. Tu, a paisagem não é sempre igual, sempre branco, tudo igual. Consegues ver diferença e padrões e achar aquilo lindo? Sim, 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 porque assim, o gelo não é plano, é assim um bocado, como por exemplo, quando nós dizemos que a planície é lentejana, é assim, eu acho que as pessoas também dizem planície porque realmente nunca viram nada o que é mesmo plano, plano tipo os Países Baixos ou o Norte dos Estados Unidos, não é? A planície é lentejana é assim, uma coisa a rolar, não é? Claro que tem árvores e casas e não sei o que mais, mas imagine-se um gelo que também está assim a rolar, não é? Porque o gelo está a movimentar-se e tem todos os vales que está por baixo ou qualquer coisa por baixo, não é? Que nos faz ter certas formas. É lindo, é lindo. E depois o sol, também outra coisa que é importante, é assim, quando nós chegamos nessa altura que o João disse, não é? Nós normalmente chegamos ao campo tipo dia 10 de dezembro, o sol está mesmo por cima de nós, porque está a ver o solstício, não é? Sim, sim. De inverno aqui e solstício de verão lá. Então o sol também por cima das nossas cabeças e ao princípio é um bocado difícil quando está tão próximo para o sul, não é? Saber o que é que é o Norte e o que é que é o Sul e as direções. Claro. Mas depois, com as semanas a passarem, o sol começa a abaixar, então a pessoa começa a ter mais noção do sentido das coisas. Mas também se reconhece as diferentes estruturas. Ah, eu adorei essa coisa toda essa. Nós ainda temos 5 minutos, vamos aqui a uns temas. Uma coisa importante da tua investigação é que eu li que mudou o paradigma na compreensão da história do bombardeio do impacto de Terra-Lua e do sistema solar interno. Isto é, como colegas teus, e vocês publicaram artigos que desafiaram a teoria dominante, por exemplo, sobre a formação dos corpos planetários do sistema solar e a própria origem deste sistema, Terra-Lua. E, por exemplo, contestaram a teoria segundo a qual a Lua se formou na sequência do impacto na Terra de um corpo com a massa e a composição parecida com a de Marte. Portanto, vocês, com as vossas descobertas e com o vosso futuro... Essa parte não é minha, essa parte não é minha. Essa parte é uma teoria que já vem de 2000, essa do TEIA e há o interior a isso, não é? Vocês têm estado a confirmar e, portanto, há muita coisa que está a mudar graças a este estudo que vocês têm estado a fazer da cronologia destes impactos e desta... É mais um impacto exteriores a isso. É mais já depois da Lua se ter formado e todo o fluxo a seguir, não é? O que aconteceu é que depois também influencia, é o registro que existe na Lua e depois que também pode-se inferir para a Terra. Sim. Então, havia a teoria que havia, de repente, a 3.900 milhões de anos, um grande aumento do fluxo e várias das grandes crateras se formaram, mas o que eu me apercebi e também porque, não sei, fui vendo melhor na... já tinha sido publicado anteriormente, o fluxo não houve, de repente, um aumento significativo do fluxo. Pode ser que haja um problema com a amostragem das rochas lunares, porque os astronautas já tiveram uns poucos dias na superfície da Lua e só recolheram material da superfície. E há um princípio geológico muito importante, que é o princípio de superposição, em que a camada mais jovem, mais recente, está à superfície. Ok. Então, em todas as missões, a Apollo, por exemplo, e mesmo as da Luna, eles recolheram o material da superfície. Por isso, há uma amostragem não completa do registro que existe na Lua. Mas, algumas, mas só para acrescentar, houve algumas das amostras que mostram que houve bombardeio, bombardeamento, não sei bem como é que se diz em português, anterior a esse 3.900 milhões de anos. Então, é mais complexo do que se pensa. Tu, num artigo que escreveste há três anos, falas do futuro da exploração lunar. Portanto, está-se a planear este retorno dos humanos à superfície lunar, não é? Agências espaciais nacionais e colaborativas. Mas, os tratados internacionais que estão em vigor, até pela ONU, continuam, estão desatualizados? Era importante refazer e repensar esses tratados, na tua opinião? Sim, completamente, porque na altura em que foram escritos, era ainda a altura da Guerra Fria, e havia só mais a visão de Estados, nações, usarem a Lua, se calhar, como um veículo de armamento, como uma base. Quer dizer, mas não havia tanto as ideias, para mim, que são um bocado ficção científica de hoje em dia, mas ao mesmo tempo metem-me medo, porque coisas que já foram ficção científica, tornaram-se realidade, não é? Exatamente. Os seres humanos poderem voar e coisas do género, não é? Por isso eu tenho receio. Sim, então acho que há um refazer, porque agora há aqueles interesses todos privados e a ideia de se escavar a Lua e estragar aquilo tudo, como também já se estragou. A NASA já usa foguetes alugados à empresa de Elon Musk, por aí fora, não é? Sim, a NASA, para mim, vendeu a alma. A NASA vendeu-se completamente. Aquilo é vender a alma àquele senhor, mas acho que é terrível esse tipo de coisas. Tu, entretanto, és uma feroz defensora do, em português não temos palavra, não é? Mas exploration, sim, exploitation, não. Isto tem, nas duas palavras traduzidas, são exploração, mas uma coisa tem a ver com exploração, quer dizer, em perceberem e passearem e descobrirem, mapearem o que for preciso. E outra coisa é exploitation, que é mais a colonização e é conseguir tirar os recursos, não é? E tu és uma feroz defensora, que as coisas devem ser feitas com cabeça em medida e em acordo internacional e salvaguardando a identidade destes planetas, destes satélites, do que for. Tu também... E não só. Diz isto. E não só. E se uma pessoa se fosse a perceber que os estragos são maiores, não se vai. Sim. Que as consequências podem ficar para sempre e serem irreversíveis. Exatamente. Muito importante. Nós temos o minuto final. E, Vera, é importante dizer que o facto... Esta carreira, desde os 19 anos que foste estar para fora, logo ir para os Estados Unidos e depois andaste para Berlim e para a Suíça e para o Reino Unido e tal, andaste por aí, de um lado para o outro, mas sentiste sempre um peso por ser mulher e por ser portuguesa. Havia um bocadinho esta discriminação de género também e de nacionalidade e lutaste sempre para seres aceita e para seres incluída. E mesmo cá em Portugal as coisas têm também esse peso, infelizmente, e têm também este peso que nem sempre as leis para apoiar a investigação científica são feitas por políticos que saibam e que sejam cientistas, mas por técnicos economicistas de economia e o que querem é fazer lucros e, portanto, é muito complicado pagar e poder fazer bolsas que valham realmente a pena. No minuto diz-me o que é que se poderia mudar cá e para não obrigar as pessoas, como tu, a ter que ir lá para fora e fazer cá o que tu tanto tentaste fazer no centro cá. Bom, uma coisa que se podia fazer é realmente respeitar o que é que foi assinado no Tratado de Lisboa 2007, que era que até 2010 todos os países da Europa deveriam estar a gastar 3% do seu PIB em investigação. Portugal chegou ao máximo de 1,54, tipo, sei lá, 2011, já não me lembro bem, tenho que ir ver outra vez os números na OCDE. Muitos países chegaram aos 3% ou acima disso, mas Portugal, e não nos esqueçamos que isto foi proposto pelo Ministro da Ciência na altura, não é? Sim, sim. Mas nunca se respeitou isso. E na realidade, toda a organização da FCT e da Academia Portuguesa tem que ser revista e modernizada. É importante ao menos que se cumprisse essa meta. Já era muito bom, não era? Se se cumprisse isso. Sim, sim. Porque a terminologia e o modo como as bolsas são feitas é de um processo paralelo à realidade que eu tenho, que eu experiencio noutros sítios e por isso não é convergente, não é? Se é paralelo, é ao lado. Claro, claro. É que nem se tocam. Muito bem. Às vezes é muito difícil explicar a colegas não portugueses como é que as coisas funcionam a Portugal, porque é tanto ou quanto surreal. Exato. Vera, mas fica aqui este apelo, é importante que o fizeste. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito. Muito obrigado pela tua disponibilidade em falar-nos ao Observador, diretamente de Berlim. Oxalá, possas continuar as tuas investigações sobre a história da Terra e da Lua e do Sistema Solar e inspirar mais vocações para esta investigação pura nestes domínios ainda que têm tanto por descobrir. Muito obrigado, Vera, e até à próxima. Obrigada e eu. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.